Bom rapaziada, vou trazer aqui pra vocês mais uma gameplay de Tabs. E bom, continuando no modo história, porém, eu coloquei tropas novas. Lembra que eu falei que eu ia deixar pra testar em outro vídeo? Então, chegou o outro vídeo e eu quero testar, porque eu vi que tem muitos personagens legais, tipo o do Halo. E eu vou testar aqui com vocês todos, no modo história mesmo, no modo história mesmo. Vou pegar, ó, eu percebi que ele é um mosquete. Então eu vou colocar ali a distância, né, porque ele é um mosquete. Vamos ver como é que vai. Caramba, ele tá rushando. O que eles fazem? Eles atiram normal, né? Ah, vou te colocar a câmera lenta. Oxi! Atirei, príncipe. É um tiro normal, só que ele é isso. Caramba, gostei. É, venceram. Quero o mosquete. Um mosquete. E alguém pra distrair a pessoa ali, ó, entendeu? Aí eu vou ser um mosqueteiro, aí... Toma! Quer outra? Que que é isso? Eita, bicho, gigante de gelo. Nossa senhora, vai explodir meu PC, né? Eu acho. Nossa, tem umas mutes... Nossa, não sei falar. Tem mamutes em árvores, cara. Ah, são cinco mamutes contra doze gigantes de gelo. Reis. Nossa, que porradão. Calma, eles mataram. Caraca, eles mataram os mamutes com duas pancadas. E morreu! Nossa! Caraca, ô, não. Vamos ver, rank. Vamos ver o que que é o rank. Eu não sei quem é o rank. Se alguém sabe aí, deixa nos comentários que eu não tenho a menor ideia de quem seja o rank. Pronto. O que é isso? Calma, ele tá aqui smoke. E... Que? Caramba, eles são muito fortes. O que se arremessa? Ah, é manchete. Não é manchete. É machete. Manchete. Eu acho que é manchete. Sei lá o nome desse negócio, velho. Thor! Mentira! Deixa eu ver. Nossa, deixa eu ver esse Thorzinho de perto. Caraca! Ó o símbolo do jogo aqui, ó. Nossa, eu vou meter todos os Thor que der aqui, ó. Eu quero ser um Thor pra me divertir. Ai. Vem. Levanta o Thor. O Thor caiu, ó. Caraca, não deu nem tempo, velho. Ô. Essas tropas modificadas são extremamente fortes. Tá, vamos fazer um X1 justo. Um X1 justo, então. Onde é que é esse negócio ali? Onde é o Berserker? É aqui? Não é esse aqui. Eu não sei quem é ele. Não é Valkyria? É aqui, ó. Vai, vermelho! Vai, vermelho! Vai, vermelho! Vai, vermelho! Boa, 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 vermelho! Tá batendo mais, hein? Tá batendo mais que tá apanhando. Aí, ó. Sabia! Boa, boa, moleque! Você é uma lenda. Você é uma lenda. Naruto... Mas eu vou colocar vários Naruto pro meu PC explodir mesmo. Caraca, eles são muito rápidos! Meu Deus, eles são muito rápidos! Acabou muito rápido! Uau! Napoleão! Tá, ele taca a bola de canhão do céu, mas... Pega nos mamutes. Não tá dando nos mamutes? Eu venci. Cara, essas tropas personalizadas são muito OP. Ares! Ares! Caraca, eles são grandes na real, mano. Meu Deus! Steve Herobrine! Ok, eu não entendi muito bem o que tinha a ver com Herobrine isso, mas... Tô aceitando. Lebron James! Caramba, olha as pernona do bicho! Oxi! Mano, olha o tamanho da perna deles, velho. Acho que eles vão perder. O que? Orra! Odin! Pai do Thor! Eles são bem grandes, aparentemente. Meu Deus! Eu não sei o que eles estão arremessando. É machado? Eu não sei o que eles estão arremessando. E... Cara... Ninguém tá tancando essas tropas. Ninguém tá tancando essas tropas. Dread King. Orra! Muito da hora, mano. Caraca! As espadas ali curam eles, mano. Assim... Eles não me pareceram ser tão fortes, mas tipo... Interessante. Mentira! O impostor! Nem ferrando que os caras meteram um Among Us no... No Tabs, mano. Caraca! Não, peraí, peraí, peraí. Cês viram? Cês... Cês... Eu vou colocar de novo. Eu vou colocar de novo. Cadê? 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 Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Não, mas estaca. Mas ainda assim, é igual do... Do Among Us mesmo. Quando ele morre, me parece, esse negócio. Caraca, eles são muito fortes. Precisa colocar um na frente pra tancar primeiro. Ele mandou o tornado. Iggg. Caraca, um gigante de neve, só que de árvore. Quê? Ele nem bateu, véi? Quatro, sei lá. Pro, man. Eu vou colocar um só. Porque vai saber se ele é apelão também, né? Aí não matou ninguém. Tá, então vamos encher de promes. Fazer um NPC estourar. Mas agora eles vão ganhar, com certeza. É, não tem nem condição, né? King Gate Seeker. É um Minotauro? É um Minotauro também. X1 lendário de Minotauro. Caraca, não deu nem chance, véi. Orc Chief. Tá difícil, né, mano? Eu acho que é bom você parar de brincar com esse martelo. Machado. Caramba. É. Tá, mas... Cara, ele é muito forte. Acho que três dá conta. Nossa, acho que três dá conta demais, na verdade. Dois dava conta. Olha isso, cara. Não dá pra entender nada. É isso, não tem muito o que fazer, né? As tropas personalizadas são roubo. Rogue Sentry. Caraca, cara da hora, mano. Olha. Caraca. Caraca. Não, calma. Eu tenho que testar ele mais. Tenho que testar ele mais. Isso aqui não faz sentido. Três. Três tanca. Um monte já foi. Deu nem pro cheiro. Nossa, só soma. É vitória, né? Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Já marcha. Tá, eu não entendi. Vou esperar um pouco pra ver o que ele faz. Ele vai morrer, velho. Na real que ele tem muita vida. Agora ele morreu, né? Não é possível. Aê, ó. Ele é forte pra caramba. Tem muita vida. Godenot. Mentira que tem o Godenot, velho. Caraca, correia, arregalou um zoião. Toma. Não peitou o Godenot. Summoner. Isso vai ser incrível. Três, dois, um e... Nossa. Mataram um, mataram dois, mataram três. Mataram quatro. Não, mataram quatro não. Mas eu vou matar. Não tenho o que fazer. Mataram todos. Black Lock. Eita, tacou uma corda. Puxou o mamute. Tá puxando o mamute. Que isso? Indiana Jones? Tacou a corda. Puxou nele. Matou. Cara forte, mano. Cara forte. Fim. Uma coleção de fases divertidas e interessantes. Obrigado por jogar nossa aventura de batalhas esquisitas. De nada. Vamos para... O desafio. Não, 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 não. Caraca, ele teleporta ou é uma impressão minha? Não sei. Eu sei que ele é muito forte. Eu não sei nem quem que é esse Dante, velho. Próximo. Steafie King. Uh, coloca só um. Aqui eu acho que ele vai dar conta. Três cobras contra um rei. E um arqueiro de cobra. Mordeu a bunda dele. Olha lá a cobra duraça dele aqui. Boa. Até que enfim, decidiu ir para cima dele. Não dá cobra. Amém, irmão. Vamos. Eu quero acabar essa página de personagens. Se vocês quiserem, eu continuo no próximo vídeo. Altair. Nossa, eu vou meter só um. Vai, Altair. Quero ver se você honra o nome Assassin's Creed. Não consegue correr. Ele é muito lentinho. Caraca, ele honra mesmo. Ele é muito brabo. Próximo. Pijone. Ok, vamos ter aqui... Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, é o que dava. Erraro. Agora vai, né? Não é possível, cara. Se não for, eles são muito fraquinhos. Mas acho que vai. As tropas são todas apelonas. Aí eu já fui. Tem nem o que falar. Olha que lindo. Oni. Caraca, que da hora. O que é isso? O que é? Ele tá dançando? Ó, ó, ó. Por que ele mata os caras com esse negócio, velho? Não faz nada. Olha isso. Ele só mata. Bom. Então é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se e calma se não é inscrito. E valeu. Fui. Fui.